Olá, meninas, bom dia, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estão todos aí? Eu vou primeiro finalizar o conteúdo da nossa última aula, tá? E aí, no final da nossa aula, a gente faz as apresentações a respeito das dietas, da pesquisa que vocês fizeram, tá bom? Meninos, na nossa última aula, nós vimos a respeito de um distúrbio do estado nutricional, que é a desnutrição, certo? Hoje, nós vamos finalizar esse assunto estudando um pouquinho a respeito de um outro distúrbio do estado nutricional, que é a obesidade, certo? Então, a obesidade, ela também pode ser caracterizada como um estado de má nutrição. O que seria esse estado de má nutrição? Lembram da balança que nós precisamos consumir a quantidade de recursos que o nosso corpo precisa? Nós não podemos consumir a mais e nem podemos consumir a menos, tá? Então, essa balança de consumo e de necessidade precisa estar em equilíbrio. Atualmente, sabe-se que a obesidade é uma doença complexa e de causas multifatoriais. O que significa eu dizer que a obesidade é uma doença multifatorial? Que ela pode ser desencadeada por diversos fatores, tá? Então, isso significa ela ser multifatorial. Não é apenas uma causa que pode levar à obesidade, mas uma série de conjuntos que podem caminhar para esse estado de má nutrição. Ela é caracterizada por acúmulo de gordura, tecido adiposo, acima da normalidade. Então, no caso, a obesidade, né? A gente consegue identificar através desse acúmulo de gordura, né? Sempre que a gente pensar em gordura, a gente tem que se referir ao tecido adiposo, acima da normalidade, acima do que nós consideramos normal, tá? Aqui, meninos, nós temos o declínio de uma curva, tá? Aqui nós temos as características de um estado clínico, as características de um paciente, a medida do tempo, né? Então, aqui é o tempo zero e à medida com que nós caminhamos para a direita, nós temos um aumento desse tempo, correto? Então, aqui no início da curva, a gente tem o estado normal do indivíduo. E à medida com que o tempo passa e a obesidade aumenta, nós temos o início da fadiga, que é quando o paciente, ele fica muito cansado para realizar alguma atividade, né? Então, ele não consegue caminhar por um longo período de tempo, ele não consegue realizar atividades domésticas, o seu rendimento no trabalho também cai, né? Então, nós temos do estado normal para o estado de fadiga. Com o aumento, né, desse tempo ou a piora do quadro de obesidade, nós temos os indivíduos acamados. Chega um momento, um estágio em que esse acúmulo de gordura, ele é tão grande que o indivíduo, ele fica restrito ao leito, né? Ele fica acamado porque ele não consegue mais se locomover, ele se torna totalmente dependente para a realização de todas as atividades, tá? Ele não consegue, por exemplo, fazer atividades simples do seu dia a dia, como tomar banho sozinho, como usar o banheiro, preparar o seu alimento, então ele se torna altamente dependente, tá? Até mesmo mudar a sua própria posição na cama, né? E aí, como não acontece essa mudança de posição, também o depósito de gordura no corpo, podem levar à úlcera de decúbito, que hoje nós chamamos de lesão por pressão, né? Então, o indivíduo, ele fica tão... com a mobilidade tão reduzida, tão dependente dos demais para a realização das suas atividades, que acabam sendo desenvolvidas lesões na sua pele, né? Devido ao contato prolongado com o leito, com a cama em si, e aí podem surgir essas lesões por pressão. Então, nós temos também os estados de pneumonia, né? Então, a medida com que esse estado de restrição ao leito, né? De aumento dos depósitos de gordura, diminuição da mobilidade, podem levar o paciente a um quadro de pneumonia, caminhando então para a morte, tá? A classificação da obesidade, ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? A classificação quantitativa refere-se à massa corporal, ou massa de tecido adiposo. Então, através do cálculo do peso e idade do paciente, que é o que nós chamamos de índice de massa corporal, a gente consegue classificar quantitativamente a obesidade ou o grau de obesidade, tá? Para esse objetivo, o índice de massa corporal, o IMC, ele é calculado através do peso dividido pela altura ao quadrado. O IMC é uma medida indireta da gordura corporal, pois possui boa correlação com a adiposidade, mesmo em crianças e em adolescentes. Porém, o que que acontece, pessoal? O IMC não distingue a composição corporal, ou seja, massa magra ou gorda, ou a localização da gordura. Como assim? Quando a gente pega esse cálculo, né, a gente faz uma divisão do peso pela altura ao quadrado. Só que o IMC, ele não calcula especificamente o quantitativo de gordura, ou a localização dessa gordura. E isso faz com que essa classificação, ela não seja tão fidedigna. Pois, por exemplo, um atleta, né, uma pessoa que faz musculação todos os dias, tem músculos bem desenvolvidos. Essas pessoas, elas vão ter um IMC alto. Por quê? Porque nós não vamos conseguir diferenciar o que é a massa magra do que é a gordura, tá? Porque ele vai ter um peso alto, né? Porque o músculo, ele é pesado. Então, a gente não vai conseguir diferenciar o que é músculo do que é gordura. Então, mesmo um atleta, uma pessoa que faz musculação, vai ter um IMC elevado, tá bom? E aí, acaba não sendo tão fidedigno, tão fiel, né, essas análises, essas observações. Além disso, o IMC pode superestimar o grau de obesidade em indivíduos muito musculosos, né? Que foi o que eu comentei com vocês. Então, pessoas muito musculosas, elas vão ter o IMC elevado. E isso pode acabar confundindo no momento da classificação, induzindo que uma pessoa altamente musculosa tenha um alto grau de obesidade. O que não é verdade. A Organização Mundial da Saúde define o peso normal quando o IMC está entre 18,5 e 24,9. No caso de excesso de peso, sobrepeso, o IMC vai estar entre 25 e 29,9. Para ser obeso, o índice deve ser maior ou igual a 30. Na classificação quantitativa, a obesidade é estratificada em graus leve, com o IMC entre 30 e 34,9, moderada, entre 35 e 39,9 e grave, acima de 40. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, mensuração da altura do paciente e do peso, né? E aí, como que a gente calcula o IMC? O IMC, ele é calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. O que é a altura ao quadrado? Altura vezes altura. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Se o indivíduo tem uma altura de 1,60, tá? 1,60 a altura do indivíduo. Qual é o quadrado de 1,60? É 1,60 vezes 1,60. Vai ficar um valor de 2,56. Se essa pessoa de 1,60 pesa 150 quilos, nós vamos dividir 150 quilos por 2,56, que nos dá um valor de 58,59. É um IMC extremamente elevado, né? Então, nós já podemos classificar como obesidade grave, né? Porque obesidade grave é todo IMC acima de 40, tá? Deu pra entender? Ou vocês não entenderam o exemplo? Vou digitar aqui no chat pra vocês, tá? Pra ficar registrado aí pra vocês. Então, vamos pensar aqui, o nome é o seu Joaquim, certo? Seu Joaquim tem 1,60 metros de altura. 1,6 metros de altura. E 150 quilos. Como que a gente vai calcular o IMC do seu Joaquim? A gente vai dividir 150, dividido pra 1,6, vezes 1,6. E aí a gente vai ter um resultado de 58,59. Esse resultado do IMC, a gente consideraria o seu Joaquim com grau de obesidade grave, né? Porque sempre que a gente observar um IMC acima de 40, nós vamos classificar como um grau de obesidade grave. Todo IMC acima de 30, já é obeso, tá? Mas aí a gente consegue classificar essa obesidade em leve, moderada e grave, conforme o valor desse cálculo que nós vamos realizar. Já em relação à classificação qualitativa, refere-se à composição corporal, mais precisamente à distribuição da gordura. Então, nessa classificação qualitativa, nós vamos avaliar quanto aos locais onde essa gordura está depositada, tá? Como, por exemplo, ela pode ser classificada como ginoide ou ginecoide, que é quando esse depósito de gordura encontra-se principalmente nos quadris, coxas e glúteos. Então, é a forma que nós chamamos de forma pera, porque a gente observa a gente observa o depósito de gordura principalmente na região dos quadris, das coxas e dos glúteos, tá? Então, por isso que nós temos o que nós chamamos de forma pera. Nós temos a forma ginoide ou ginecoide, né? Que é a forma, essa forma que eu falei pra vocês, que é conhecida como forma pera. Quais são as principais complicações da forma ginecoide? São alterações vasculares periféricas ou problemas ortopédicos, tá? Então, ele não traz muito risco cardiovascular, porque a gordura, ela não está tão depositada na região abdominal. Essa gordura, ela se concentra mais na região inferior do corpo. E esse depósito de gordura na região inferior do corpo podem acarretar alguns problemas ortopédicos, alguns problemas periféricos e vasculares, tá? Essa daqui, menino, já é a classificação androide. É uma classificação conhecida como forma maçã. Porque nesse caso, a gordura, ela encontra-se depositada principalmente na região do tronco. Então, na região abdominal, na região do peitoral. Então, nós temos mais essa forma arredondada no centro do corpo, tá? No caso, essa forma androide, ela apresenta o maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e morte, né? Então, ela é uma das formas mais graves da obesidade, justamente por esse depósito de gordura na região abdominal. A gordura, essa gordura depositada na região abdominal, ela pode ser dividida em subcutânea e visceral. Em geral, os fatores de risco associados à obesidade estão relacionados principalmente à deposição excessiva de gordura visceral. Medidas antropométricas simples, né? O que são medidas antropométricas? São as medidas realizadas na circunferência corporal. Como, por exemplo, a circunferência da cintura, a relação cintura-quadril, são usados em estudos epidemiológicos para avaliar essa gordura. Então, a gordura abdominal, meninos, ela pode ser subcutânea, tá? Que é essa gordura que fica acumulada na região subcutânea, aqui na região do tecido em si. Enquanto nós temos a gordura intraabdominal, né? Ou a gordura visceral, que é a gordura que está dentro da nossa cavidade abdominal, tá? E aí, essa gordura visceral, ela apresenta um maior risco de complicações, tá? Principalmente de doenças cardiovasculares. Para a circunferência da cintura, os pontos de maior risco cardiovascular são maiores ou igual a 94 centímetros para homens e maior ou igual a 80 centímetros para mulheres. Para a relação cintura-quadril, né? Divisão entre cintura e quadril, é uma relação maior que 0,95 para homens e maior que 0,80 para mulheres. Entretanto, de maneira mais apurada, somente técnicas de imagem como tomografia, computadorizada e ressonância são capazes de distinguir a gordura subcutânea e daquela visceral. Então, como assim, né? Através dessa análise qualitativa, a gente consegue fazer a análise da gordura abdominal através das medidas da circunferência do quadril, da cintura e aí a gente consegue identificar se há um aumento de depósito de gordura abdominal ou não. Mas a gente não vai ter como saber através dessas medidas se essa gordura, ela é subcutânea ou se ela é visceral. Nós só vamos conseguir distinguir entre uma e outra através de alguns exames de imagem, como tomografia e ressonância. Quais são as consequências da obesidade? A obesidade afeta todo o organismo, podendo interferir em qualquer órgão ou sistema. Então, a obesidade, ela vai interferir em toda a fisiologia, em todos os sistemas cardiovasculares, respiratórios, circulatórios, imunológicos, trato gastrointestinal, né? Então, em todos esses sistemas corporais, nós vamos ter interferência da obesidade. A obesidade é um fator predisponente para várias doenças e condições, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, tá? Foi demonstrada há muitas décadas que é fator de risco independentemente para as doenças cardiovasculares, tá? Então, em qualquer um dos casos, obesidade leve, moderada, grave, será um fator de risco para o adoecimento. A distribuição abdominal da gordura, particularmente a visceral, aumenta o risco de várias doenças crônicas, como as cardiovasculares e certos tipos de câncer. Tanto a obesidade abdominal como a geral são fatores fortes e independentes de previsão do risco de diabetes tipo 2. Em geral, as comorbidades associadas à obesidade são deslipidemias, né? Que é a alteração dos níveis de colesterol, hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, resistência periférica à insulina, aterosclerose, hepatopatias, cálculos de vesícula biliar, apneia do sono, refluxo gastroesofágico, artrite e vários tipos de tumores. Essas doenças e condições aumentam a necessidade do uso de medicamentos, afetam a qualidade de vida e, por fim, diminuem a expectativa de vida do indivíduo. Então, muitas comorbidades podem estar associadas à obesidade, né, meninos? Como alterações dos níveis de colesterol. E essa alteração dos níveis de colesterol, elas têm uma relação direta com doenças cardiovasculares, tá? Porque quanto mais elevados os níveis de colesterol, maiores os riscos de deposição, né, de placas de gordura, que são as famosas placas de ateroma, que podem interromper o fluxo sanguíneo, podem levar a um possível infarto, algum do miocárdio, tá? Então, esses elevados níveis de gordura no sangue são fatores de risco a doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial também, diabetes do tipo 2, né, a aterosclerose, que eu comentei com vocês, alterações hepáticas, eles podem ter muita apneia do sono. O que é a apneia do sono? Que é quando você para de respirar enquanto dorme, né? E observa-se muitos casos de apneia do sono em pacientes obesos. Refluxo, artrite, tem alteração muscular também, porque quando nós temos um aumento do depósito de gordura, nós temos uma diminuição da massa magra. O que é a massa magra? É o músculo. E o músculo, ele é extremamente importante para a realização de movimentação, né, para o paciente conseguir andar, realizar alguma atividade. E como nós temos um acúmulo de gordura, uma diminuição dessa massa magra, o paciente, ele vai ficar com mobilidade reduzida, com dificuldade de realizar atividades e assim por diante. Essas doenças e condições, elas vão aumentar a necessidade do uso de medicamentos. Então, o paciente vai ter que usar muitos medicamentos, medicamento para pressão, medicamento para o colesterol, para diabetes, né, para casos de artrite, por exemplo, alterações hepáticas. Então, ele vai ter que usar um medicamento para cada uma dessas comorbidades, tá? Isso, com certeza, vai afetar a qualidade de vida e diminuir a expectativa de vida do indivíduo, certo? Então, assim a gente finaliza a nossa aula de obesidade, tá? Alguma pergunta? Por enquanto, nada? Agora, meninos, antes de falarmos a respeito das dietas, a gente vai... Eu vou só apresentar aqui para vocês alguns grupos alimentares, tá? E aí, daqui a pouquinho, a gente fala a respeito das dietas que vocês foram pesquisar. Bem tranquilinho também. Esse material aqui, meninos, é um resuminho, tá? A respeito dos principais grupos alimentares. Então, nós vimos que para que nós possamos ter um bom estado nutricional, a nossa balança, ela precisa estar em equilíbrio, certo? E todos esses grupos alimentares, eles também precisam estar em equilíbrio. Desta forma, a gente precisa reconhecer, né? Quais são os grupos alimentares, quais alimentos eles... Quais os benefícios que cada alimento nos traz, tá? Então, de forma geral, de forma... De forma geral, de forma... Como é que eu posso dizer? Esse meio bruta, né? Os alimentos, eles podem ser classificados em três grupos. Conforme as suas funcionalidades no nosso sistema, no nosso sistema, no nosso organismo. Dentre esses alimentos, nós temos os alimentos energéticos. Pelo próprio nome, a gente já pode inferir algumas informações. Como, por exemplo, fornecimento de energia. Então, os alimentos energéticos, eles são os principais responsáveis em fornecer a energia que o nosso corpo necessita para realizar as suas atividades. Os alimentos energéticos funcionam como combustível para que possamos correr, estudar, brincar, nos movimentar e para as funções vitais, como respiração, digestão e circulação. Então, como o próprio nome já diz, nós podemos observar que os alimentos energéticos são aqueles que irão nos fornecer energia tanto para a realização das nossas atividades diárias quanto para a manutenção do nosso corpo. Então, para processos como respiração, digestão, circulação, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tudo isso precisa de energia. E essa energia, ela vai ser obtida por meio dos alimentos energéticos. Os alimentos que fazem parte desses grupos são as raízes, como aipim, inhame, batata, macarrão, arroz, pão. Esses últimos devem ser consumidos preferencialmente na versão integral, pois tem um maior teor de fibras. Também são incluídos nesse grupo os doces chamados, os doces, chocolates e biscoitos. Então, a gente consegue perceber que os alimentos energéticos eles são formados principalmente por carboidratos. Nós vamos entender na nossa próxima aula o que são carboidratos, o que são proteínas, mas já dá para que nós possamos ter uma visão de que o carboidrato, o famoso açúcar, ele vai fornecer energia ao nosso corpo. E aí, nós temos os alimentos construtores. Pelo próprio nome, já dá para a gente imaginar algumas coisinhas também, né? Se são alimentos construtores, eles vão ajudar a construção de alguma coisa. Mas aqui, a principal função é atuar na construção de novos tecidos. Então, esses alimentos, eles são muito importantes para a construção de novos tecidos. além de formarem enzimas, anticorpos e hormônios. Por isso, são especialmente importantes para crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento. Além de auxiliar nos processos de cicatrização. Então, o consumo desses alimentos construtores, eles são muito importantes porque eles vão ajudar na formação de novos tecidos. Eles vão ajudar, por exemplo, na reptilização de feridas, na formação muscular, no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. E esses alimentos, eles são principalmente de origem animal, como, por exemplo, carne, peixe, ovos, leite, queijos, iogurte. Então, a gente consegue perceber o quê? Proteína. Então, já dá para a gente ter uma noção um pouco mais clara de que as proteínas, elas são importantes como alimentos construtores. Então, eles vão ajudar na reptilização da nossa pele, na construção de novos tecidos, formação de anticorpos, de hormônios e assim por diante. Então, poxa, vamos tentar levar isso daqui um pouquinho para a prática. Se eu estou cuidando de um paciente, um grande queimado, por exemplo, ele é um paciente que precisa de um consumo muito grande de proteínas. Por quê? Porque ele está com diversas lesões do seu corpo que estão em processo de reptilização, de formação de novos tecidos. Então, nós precisamos ter em mente a importância do consumo dessas proteínas. fazem parte desse grupo os alimentos de origem, como eu falei, animal, como carne, peixe, ovos, leite, queijos e iogurte. Devemos dar preferência às carnes com baixo teor de gordura e optarmos por preparações assadas, grelhadas ou cozidas, evitando a fritura. Existem também opções de alimentos construtores de origem vegetal, como a soja, o feijão, grão de bico, lentilha, aveia e algumas oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas. E o que são os alimentos reguladores? Os alimentos reguladores, eles garantem o bom funcionamento do corpo e atuam na proteção de nossos organismos contra doenças, pois auxiliam na manutenção da integridade das células. vitaminas. Esse grupo é representado pelas frutas e verduras, as maiores fontes de vitaminas e minerais da nossa alimentação. Então, o que acontece? As vitaminas, os minerais, eles vão atuar como reguladores do nosso corpo. Então, eles podem nos auxiliar contra a proteção do nosso organismo contra as doenças, a integridade das nossas células e eles são encontrados principalmente em frutas e verduras. A falta de vitaminas e minerais na alimentação causam doenças carenciais. Então, por exemplo, quando nós temos a falta de cálcio, que é um mineral, um dos sais minerais, a gente vai ter uma deficiência em relação ao cálcio, que podem nos trazer consequências fisiológicas, podem levar ao adoecimento, como por exemplo, a osteoporose, o enfraquecimento dos ossos, assim como relacionadas a outras vitaminas também, a outras vitaminas e a outros sais minerais. Devemos incluir mais destes alimentos em nosso dia a dia, procurando ingerir cinco porções diárias de frutas e cinco de legumes e verduras. Boas dicas são incluí-los em sucos naturais, vitaminas, como sobremesas, sanduíches, sopas, bolos, suflês, ensopados, molhos naturais, entre outros. Então, nós precisamos pensar em um cardápio que possa incluir esses alimentos, essas vitaminas, esses sais minerais, sempre pensando na importância de tê-los em nosso organismo, pois a falta desses minerais, a falta dessas vitaminas, elas podem acarretar e levar ao adoecimento, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não, sem perguntas. Então, agora, eu vou fazer algumas perguntinhas pra vocês, tá? Quem vai perguntar sou eu agora. Deixa eu pegar aqui o caderno. hoje é três Vou começar pela Clívia. Cadê a Clívia? Tá me ouvindo? Clívia, fale para mim e para os seus colegas um pouquinho sobre a dieta hipossódica. O que é a dieta hipossódica? Pra quais pacientes essa dieta é indicada? Por favor, Clívia. A dieta hipossódica é uma dieta de consistência normal, com restrição de sódio em sua composição e de alimentos que recebem adição de sal. Ela é indicada para pessoas que têm hipertensão e edema por problemas renais ou cardíacos. muito bem. Clívia, e se eu tiver um paciente que não está conseguindo deglutir e não consegue mastigar, é possível ofertar a esse paciente uma dieta líquida e hipossódica? peraí, 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 peraí. O que é que você acha? professora, eu não sei responder sobre a hipossódica, mas o indicado para quem não consegue ter um tico, não consegue mastigar é a líquida, né? e a dieta líquida ela pode ser hipossódica? Pode. Pode? Pode. Pode. Então, assim, a gente sempre tem que avaliar, vocês viram que nós temos dois tipos de classificação, né? Quanto à consistência e quanto aos nutrientes, aos minerais na qual estarão incluídos nessa dieta. Então, você tem que avaliar quanto à consistência do alimento, qual a consistência ideal para aquele paciente e quais são as possíveis restrições de minerais, de vitaminas ou de alimentos em si que ele precisa ter na dieta. E aí, você soma essas duas características na preparação da alimentação dele, tá? Obrigada, Clívia. Nada. Kennedy, tá me ouvindo? Aqui, o Kennedy tá aí. acho que não, hein? E a Kimberly, tá me ouvindo, Kimberly? 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 fala um pouquinho para os seus colegas a respeito da dieta para pacientes... Ah, tá. Da dieta para pacientes renais. Quais são as características das dietas com o paciente renal? Não, Kimberly, só você consegue ativar o seu microfone. é só apertar do lado do botãozinho de desligar tem um botãozinho do microfone. Tentou apertar ali? Que só a própria pessoa que pode ativar, eu não consigo. Já. 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 Pronto. A dieta para pacientes com problemas renais deve ser com pouca quantidade de potássio e depende de vários fatores, como, por exemplo, o estágio da doença renal. A dieta para nefropatas não deve ser prescrita como se fosse uma fórmula única com pouca proteína. A quantidade varia de pessoa para pessoa e de caso para caso, como, por exemplo, o estágio da doença. Muito bem. Além da restrição de potássio, tem alguma outra restrição na dieta renal? Não sei lhe responder. Até uma que a Clívia falou. Qual foi, Clívia? Tem que ser controlada em digestão de nutrientes. como sal, fósforo, potássio e proteínas. Nos casos mais graves, é preciso controlar o consumo de líquidos em geral, como água, suco ou sopa. Isso, né, gente? Então, um paciente renal, meninas, a gente vai ter que ter um controle de alguns nutrientes e de alguns minerais que estão prescritos naquela dieta, como sódio, potássio, proteína, tá? e também a questão da ingestão hídrica. Então, em pacientes que já estão diagnosticados com insuficiência renal, seja aguda ou seja crônica, esses pacientes eles terão uma restrição hídrica, né? Então, o seu consumo de líquidos ele vai ser um consumo limitado, tá? Pronto, meninas, parabéns, obrigada pela participação, vocês ganharam meio ponto extra, tá? Que vai ser colocado na nota final, na nota da prova, né? Vocês têm alguma pergunta da aula de hoje? Não? Então, tá bom, meninas, bom dia a vocês, tá? Amanhã nós teremos um estudo dirigido, então, hoje à noite eu vou encaminhar um estudo dirigido pra vocês, tá bom? Boa tarde, até amanhã a gente se fala mais, tchau, tchau.